E hoje aqui no canal tem uma saladinha deliciosa, gente, ó, Caesar Salad, fiz pra vocês, dá uma olhadinha que coisa linda. Quer saber como é que faz? Fácil! Vem pro canal, vem ver a receita! Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Que bom que nós estamos de volta aqui no Wi-Fi da Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje é dia de fazer salada, fazer uma salada super famosa que, olha, quase todos os restaurantes aqui no Brasil, não, acho que no mundo, tem essa salada que é a Caesar Salad. Gente, super fácil de fazer, cada chefe tem a sua receita, cada restaurante tem a sua receita, mas eu vou fazer pra vocês aqui a original. E depois a gente vai conversando aí durante o vídeo, como é que você pode dar uma variada, deixar ela mais incrementada, tá legal? Mas pra gente começar, não esquece, nunca, 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 dá uma olhadinha aqui, ó. Se você tiver um botão vermelho, quer dizer que você não tá inscrito, vai lá, clica nesse botão, se inscreve no canal, não custa nada, é rápido, é grátis, fácil, fácil, fácil você se inscrever no canal e você vai poder continuar acompanhando, fácil, fácil, as nossas receitas aqui, cada vez que eu fizer uma pra você, tá? Se você puder dar o like, dar aquele dedão pra cima, aí vai ter, o YouTube vai falar assim, ó, tem gente gostando da Caesar Salad, eu vou indicar pra mais gente, eu vou trazer mais gente pro canal Wi-Fi da Cozinha, tá legal? Bora lá, então, ver o que a gente precisa pra fazer a Caesar Salad original. Bora ver o que a gente precisa pra fazer a Caesar Salad, né? Eu vou usar aqui, ó, azeite, tô usando aqui lascas de parmesão, alface americana, tô usando alface americana, porque ela dura um pouco mais na geladeira, ela é mais durinha, dá mais consistência, tá? Pimenta, tô usando a calabresa, se você quiser usar, pode usar o do reino. Alho, um dente de alho. Pão, pão amanhecido, se você tiver, não tem problema. Aqui, anchova, sal, maionese e iogurte fresco. O iogurte fresco não, o iogurte natural, tá? A receita original, eu já falo que vou fazer original, eu já dou uma mudada na receita, né? Ela é feita só a base desse maionese, mas aí eu acho que ia ficar um pouco pesado, eu vou colocar também o iogurte natural pra dar uma quebradinha nessa força do molho, tá? O grande segredo da salada é o molho. Então, vamos lá, viu? Ah, vamos lá ver, não. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês esses ingredientes, aí você vai lá, copia a colação no seu editor de texto e aí, olha, que você resolver fazer a Caesar Salad, não vai tá facinho, facinho, tá? Agora sim, vamos lá ver como é que a gente faz essa salada. Tô me rasgando tudo hoje, hein? Vou começar a salada trabalhando com o alho, tá? Eu vou dar uma laminadinha aqui no alho. Na verdade, a gente vai picar esse alho, tá? Mas eu vou picar ele junto já já com o meu... Com a minha anchova. Então, já cortei o alho. Vamos pegar já a anchova aqui, ó. Peguei a anchova e vou juntar a anchova aqui, ó. E vou cortar também essa anchova, ó. A anchova cortada e o alho cortado também, agora eu vou fazer assim, ó. Vou deixar eles bem cortadinhos, bem picadinhos, tá? Quase pra virar um patêzinho aqui. Tudo bem picadinho, tá? Coloquei aqui um azeite na frigideira e vou dar uma fritadinha de leve. Se você quiser, você pode fazer diferente do que eu fiz. Você pode fritar primeiro o alho e depois... Deixa eu colocar aqui. E depois jogar anchova, tá? Eu preferi picar primeiro, picar tudo junto, porque vai passando o gosto do alho pra anchova. É coisa rápida aqui também, tá? É só pra deixar o alho dar aquela fritadinha de leve. Não é pra ficar muito tempo, não. Já fritei bem, ó. Fritei bem não, tá? Dei aquela assustadinha, dá uma olhadinha aqui, ó. É assim que é pra ficar. E agora a gente vai começar a preparar o molho. Vou colocar aqui o meu iogurte natural. Super simples de fazer isso, hein, gente, ó. Coloquei aqui o iogurte. Vou colocar a maionese. Aliás, a maionese é o seguinte. Se você quiser usar uma maionese de comprar, não tem problema. Se você não quiser, você dá uma clicada aqui, ó. Vou deixar pra você um card. E nesse card, eu ensino como fazer maionese. Olha que molezinha, tá? Eu vou colocar aqui metade do parmesão primeiro. Pra gente poder misturar mais fácil. E um pouco de pimenta. Se precisar, eu vou experimentar depois, eu vou colocar o sal, tá? Por quê? Porque eu já coloquei aqui a anchova, já coloquei o parmesão. Então essas coisas tem bastante sal. Então não quero castigar no sal, não, tá? Deixa eu misturar aqui. Já misturei todo o nosso molho. Eu deixei ele lá na geladeira. Eu gosto dele mais geladinho, tá? Vamos começar a preparar o crouton. Pão amanhecido, qualquer tipo de pão pode ser. Eu tô usando até, inclusive, ó. Um pão aqui com... Um pão integral com grãos, tá? Mas você pode usar o que quiser. Vou cortar ele aqui, ó. Vou cortar primeiro ele em tirinhas. Porque eu quero cortar ele quadrado, tá? Quadradinhos. Depois que eu cortei em tirinhas, agora eu vim aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Pra virar quadradinhos, tá? Peleninhos, olha que legal que fica. Depois do pão cortadinho, eu vim aqui e coloquei de novo, opa, de novo a frigideira no fogo. É aquela mesma que eu fiz o alite, o alho. O alite não, a chuva, né? Eu não limpei. E nem vou limpar porque eu quero passar esse saborzinho pro meu crouton agora. Então, eu tô colocando as fatias aqui de pão. Fatias, não, os quadradinhos de pão. Vou jogar um azeite aqui em cima. Depois desse azeite, a gente coloca sal. E depois do sal, a gente coloca a nossa pimentinha aqui, ó. E aí, a gente vai misturando isso aqui, tá? Cinco minutinhos, mais ou menos, até deixar ela bem, até deixar ela bem assadinha, bem crocantezinha. Tá legal? E o tomzinho pronto, agora eu vou começar a cortar a salada, tá gente? Ó, essa coisa aqui não precisa ser nada de muito artístico não. Com a mão mesmo, tá vendo? Você vai cortando do tamanho que você quer os seus pedaços. Então, quanto mais rústico, mais bacana fica essa salada. Saladinha cortada. Vou pegar agora aquele nosso molhinho que eu tirei da geladeira, tá? Vou colocar aqui. E vamos começar a misturar. E a quantidade de molho que você quer colocar, é gosto, né? Aí, você quer colocar mais, quer colocar menos? Tem gente que enfia a mão aqui e mistura com a mão também. Não tem problema também não, tá? Só lavar a mão direitinho, tá de boa. Misturei bem aqui o molho com a salada. Pode ver que o alface tem aquela puxadinha, né? Então agora a gente vai colocar aqui lascas de queijo parmesão. Vai ficar bem bacaninha também. E vamos misturar. Vamos misturar primeiro, vamos ver como é que fica isso aqui. Parmesão misturado. Hora da gente colocar aqui os croutonzinhos. Olha só como eles ficam bem... A ideia é deixar eles bem crocantezinhos, tá? Quando você coloca eles na frigideira. Opa! Vamos misturar também. Essa salada, gente, é o seguinte. Você acabou de fazer, já serve, tá? Porque senão, acaba perdendo a crocância, a murcha mais o alface. O crouton vai perder a consistência, não vai ficar legal. Então, deixa pra montar na hora de servir. Ficou pronta a nossa salada. Olha aqui, ó. Que coisa ali, essa Caesar salad aqui, tá vendo? Bom, gente. Falei pra vocês, né? Mas vamos lá de novo. Deixa eu colocar ali. Acabou de fazer, já serve pra não dar aquela murchada, não ficar molinha o crouton, tá? Só pra fazer e consumir na mesma hora. Eu também falei pra vocês que tinha várias versões. Tem gente que coloca tiras de frango, que dá pra você colocar. Tem gente que coloca presunto cru, né? Dá pra colocar. Tem gente que coloca copa. Tem gente que coloca o tomatezinho, aquele tomate cereja, aquele pequenininho. Gente, ó. Dá pra fazer de várias, várias formas. Eu já vi aqui com salsicha. Não sei se fica legal, mas... Bom, cada um faz a sua Caesar salad do jeito que fica. Legal? Fácil de fazer. Eu dei a base pra vocês. E você aí faz na sua casa do jeito que você achar melhor, tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui, mas já, já a gente vai se encontrar na próxima receita e numa próxima delícia, tá bom? Tchau! Fui! 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 Fui!